A produção brasileira da safra 2013-2014 de grãos deve alcançar 193 milhões de toneladas, número 2,6% maior em relação à safra passada. O principal destaque é a cultura de soja, que sozinha produziu mais de 4 milhões de toneladas. Outro destaque foi a cultura do trigo, que teve aumento de produção de 35%, alcançando 2 milhões de toneladas. Os números foram divulgados pela Conab, que também apresentou uma estimativa para a safra 2014-2015 de cana-de-açúcar, que deve alcançar 660 milhões de toneladas. De Brasília, Leandro Alarcon. Leandro Alarcon.